Então tá né rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, beleza? Como que vocês estão? Bem que tá tudo bem, graças a Deus, tamo aqui Já entrando já na Imigrante No sentido São Bernardo, Diademba, São Paulo Beleza? Vimos fazer a entrega ali em Santos Tá um pouco, o tempo tá fechado, como vocês estão vendo aí Fechado o tempo Na verdade tá até meio friozinho aqui hoje Pra gente que só vem fazer o serviço só é melhor assim É pra quem vem passear né Mas hoje é segunda-feira então Então tá, tamo subindo aqui a Imigrante já Subida aqui tá normal E esse rapazinho aí parece que tá Bem destruidinho aí Então tá rapaziada, vamos, vamos que vamos aí Ver se a balança tá aberta ali Beleza? Até a próxima aí, fica com Deus, se Deus quiser e tudo de bom Tchau, tchau! Tchau, tchau!